Um agricultor feliz da vida e realizado com o trabalho, assim é o seu Raulino da Valada Mosquitinho. Da lavoura caprichada, ele tira o sustento da família. Há 10 anos, o produtor rural trocou o fumo pelo aipim, foi atrás de conhecimento, aperfeiçoou a atividade e hoje tem 25 mil pés plantados. Começou a fluir, começou a ir bem, então daí a gente começou a aumentar a produção, aí a gente foi pedir ajuda para os engenheiros agrônomos, eles ajudaram a gente, e a gente está agora muito contente com a nossa produção de aipim. A média de produção anual é de 3,5 kg por pé. Uma das vantagens, segundo o agricultor, é o custo de produção. O custo de produção dele é praticamente 3, 4%, em vista do fumo, que para, vamos supor, uma etária de fumo, o custo de produção é altíssimo, né? E o custo de produção de aipim, um hectare, eu não cheguei a gastar 300 reais. Há cinco anos, o seu Raulino passou a usar aqui na lavoura um produto diferente, sugestão de um pesquisador da EPAGRE de Porto União, o pó de rocha. Para ele, os resultados foram tão bons que hoje o agricultor não fica mais sem. Ele muda tanto na quantidade por pé, ele muda na perfeição de raiz, ele muda a quantidade em quilo por pé também. É muito bom, ele é um adubo orgânico completo. O alimento vem mais saudável para as pessoas. E olha só, gente, aqui tem controle de qualidade, viu? Cada vez que chega um carregamento de aipim da roça, antes de descascar, eles levam para a panela. Dona Sandra, tem que cozinhar rápido, então. Rápido. Esse aqui levou 15 minutos. Muito bom. Só depois de cozinhar, de experimentar, que vocês vão descascar tudo o que veio. É. É nessa máquina que o seu Raulino montou, que as raízes recebem a primeira lavagem, para tirar toda a terra e parte da casca. Depois, vão para o tanque. E aí, então, é hora do trabalho manual. Os dois passam horas descascando o aipim, já que vendem ele congelado. Quantos quilos de aipim, dona Sandra, vocês chegam a descascar por dia, assim, no dia normal? A gente descascar 150 quilos, 120, porque está ruim descascar. Quando é bom, a gente descascar até 300 quilos. É bastante serviço, assim, tem bastante coisa para fazer. É, bastante serviço. O aipim produzido aqui é vendido em restaurantes e supermercados de Rio do Sul e Agronômica. A aceitação do produto, segundo eles, é muito boa. Até tinha como comercializar bastante, mas daí a gente sozinho não dá conta. E para arrumar mão de obra, daí a fiscalização, daí tem que mudar de empresa. Então, o que eu e a mulher demos conta é lucro, porque sobra tudo para nós. Ela é aposentada e mais o aipim, então nós vivemos muito bem com a cidade dessa. Para o seu Raulino, a troca de cultura valeu a pena. O fumo, a gente tem que trabalhar no sol quente, no meio-dia, no dia de chuva, e o aipim não. Depois o fumo dá muita doença, porra, isso e aquilo. O aipim eu posso vir buscar com chuva, que não dá porra, não. Daí fica mais molinho para arrancar ainda, né? Porque a terra está moiada, eu não preciso usar picareta, eu posso puxar e ele está molinho para arrancar. Eu hoje posso dizer que sou 10 vezes mais feliz com o aipim do que com o fumo. Eu hoje posso dizer que sou 10 vezes mais feliz com o fumo.